A prestação do Minha Casa Minha Vida cai pela metade para quem ganha até 1.600 reais. Um milhão de moradias já foram construídas pelo programa em todo o país. E veja também, mais de 1 milhão e 300 mil crianças estão com a caderneta de vacinação em dia. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 500 alunos recebem a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O programa do artesanato brasileiro atende mais de 80 mil artistas em todo o país. Você vai conhecer um trabalho que foi reconhecido pelas Nações Unidas. Criada a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para incentivar o plantio, comércio e consumo deste tipo de alimento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os melhores estudantes classificados na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2011 receberam hoje medalhas das mãos da presidenta Dilma Rousseff. No Rio de Janeiro, a repórter Carolina Monteiro acompanhou a premiação e é de lá que ela traz ao vivo os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Foram entregues 500 medalhas de ouro àqueles alunos que se destacaram na sétima edição da Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas. Em 2011, participaram mais de 18 milhões de alunos de 44 mil escolas públicas de todo o país. Essa edição contou ainda com 900 medalhas de prata, mais de 1.800 de bronze, além de 30 mil menções honrosas. A iniciativa é tanto do Ministério da Educação quanto da Ciência e Tecnologia e busca justamente identificar quais os talentos e estimular o ensino da matemática. Matemática. Voltamos ao estúdio. Carolina, obrigada pelas informações. Já, já a gente volta com você. Obrigada. Ainda nesta edição, você vai conferir como foi a cerimônia de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. A partir de hoje, quem ganha até R$ 1.600 vai contar com um apoio de até 95% do financiamento. Além disso, a prestação mínima cai de R$ 50 para R$ 25. Outra mudança é a ampliação para até R$ 3.100 da renda mensal das famílias reassentadas, em função de obras do PAC ou desabrigadas por desastre natural reconhecido pela União. Neste caso, não haverá contribuição financeira do beneficiário. O apoio do governo será concedido ao longo de 120 meses. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que já foram construídas 1 milhão de moradias pelo Minha Casa Minha Vida em todo o país. A meta, até 2014, é contratar a construção de quase 2 milhões e meio de casas e apartamentos. Nós contratamos 860 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos atingir a meta de contratar 2 milhões e 400 mil moradias até 2014. Minha Casa Minha Vida é uma das nossas prioridades. Porque o Minha Casa Minha Vida está garantindo moradia digna às famílias brasileiras, que nunca tiveram a chance de comprar a casa própria. Investir em moradia digna para a população é investir na proteção e na segurança das famílias. A casa própria contribui para que as famílias tenham uma vida melhor, para que as crianças e os jovens se sintam protegidos, para que os laços familiares e as amizades se desenvolvam, para que as famílias construam um lar. Por isso, até 2014, nós vamos investir 150 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Termina nesta quarta-feira o prazo para técnicos de educação informarem a frequência escolar de quem recebe o Bolsa Família. São mais de 18 milhões de crianças e adolescentes que precisam ter a presença confirmada para poder receber o benefício. Quem não cumpre pode ter o Bolsa Família bloqueado, suspenso e até cancelado. Este mês, quase 14 milhões de famílias entraram no programa. Até a próxima sexta, serão pagos benefícios a quase 14 milhões de famílias, chegando quase 2 bilhões de reais. Mais de 1 milhão e 300 mil crianças estão com a caderneta de vacinação em dia. Este é o saldo da primeira campanha para atualizar as vacinas de crianças de até 5 anos. Em todo o país, a campanha contou com 34 mil postos de vacinação, 350 mil profissionais de saúde e 42 mil veículos. E foram investidos quase 19 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde. O brasileiro está viajando mais de avião. A procura por viagens domésticas bateu recorde em julho. Os números da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram um crescimento de quase 8% na demanda pelo transporte aéreo doméstico de passageiros, em julho deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Já a demanda do transporte aéreo internacional de passageiros caiu no período. A arrecadação da Receita Federal chegou a quase 88 milhões de reais no mês de julho. No primeiro semestre do ano, foram arrecadados mais de 590 milhões de reais, um aumento de 1,26% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de empresas em atividade aqui no Brasil cresceu 6,1% entre 2009 e 2010. Considerando apenas a quantidade de novos empreendimentos criados em 2010, o número chega a um milhão. Os dados são da pesquisa demográfica das empresas e foram divulgados hoje pelo IBGE. O sorriso não é para menos. O comércio foi o setor que mais cresceu em 2010 no número de vagas criadas. Foram pouco mais de 350 mil novos empregos em relação ao ano anterior. É por isso também que a máquina de fatiar frios funciona cada vez mais a todo vapor. Dinamismo registrado no verdadeiro raio-x das empresas do país. É a pesquisa Demografia das Empresas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2010, mais empresas foram abertas do que fechadas na economia brasileira. O saldo positivo foi de quase 262 mil novas companhias, um crescimento de 6,1% em relação a 2009. E se forem considerados apenas os novos negócios que abriram as portas há dois anos, o número chega a um milhão, com um milhão de empregos gerados. A explicação para o resultado, segundo o IBGE, foi o crescimento da economia brasileira em 2010, que se recuperou da primeira fase da crise financeira internacional iniciada em 2008, com um fôlego considerável. Em 2010, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, registrou um aumento de 7,5%. A pesquisa Demografia das Empresas do IBGE revela ainda que em 2010 existiam 4,5 milhões de empresas em atividade no país, que empregavam mais de 37 milhões de pessoas. O estudo completo está no site do IBGE. A Operação Labareda, uma parceria do IBAMA com o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, interrompeu em 10 dias 30 desmatamentos ilegais na região de Novo Progresso, no oeste do Pará. Com a fiscalização, as multas chegaram a quase 52 milhões de reais. Além disso, 35 trabalhadores mantidos em situação análoga à escravidão foram libertados. O Japão reconheceu a carne suína produzida no estado de Santa Catarina como livre de febre aftosa. Agora, o próximo passo será negociar com os japoneses os requisitos necessários para exportar o produto. A expectativa do governo brasileiro é que as exportações comecem no início de 2013. É uma decisão muito importante para o Brasil, mas de forma muito especial para Santa Catarina, porque o que valeu é o fato do nosso estado ter uma característica de ser livre de aftosa sem vacinação. E isso faz toda a diferença em termos de avaliação internacional. E a perspectiva que nós temos pelo volume de carne suína que o Japão compra é de que nós possamos quase que dobrar a nossa exportação, é esta a expectativa de dobrar a exportação de carne suína catarinense. Segundo o Ministério da Agricultura, o Japão é o maior importador mundial de carne suína e o Brasil o quarto exportador do produto. Alimentos mais saudáveis e produção integrada com o meio ambiente. São algumas das características dos produtos orgânicos. E para aumentar o número de famílias envolvidas na produção desse tipo de alimento e também incentivar práticas sustentáveis, foi criada uma política especial para o desenvolvimento da agricultura orgânica. As irmãs Cleide e Marlene são agricultoras familiares. São elas que plantam e colhem as frutas e os legumes que produzem nesta chácara, localizada em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília. Há cinco anos elas trocaram o plantio convencional com o uso de agrotóxicos pela agricultura orgânica. Escolha mais saudável para o meio ambiente, para quem consome o alimento e mais ainda para quem produz. O convencional eles botam coisa, eles colhem, até na hora da colher eles botam veneno para o negócio brilhar. O nosso pode às vezes até não ter brilho, mas tem sabor, tem saúde. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil tem hoje cerca de 11.500 propriedades como esta, ligadas ao plantio de alimentos orgânicos. Agora, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica quer aumentar o número de famílias envolvidas com este modelo de agricultura sustentável. A nova política lançada em agosto pretende também ampliar até 2014 de 2% para 15% a participação dos produtos orgânicos nas compras governamentais, como para a merenda escolar. Identificamos que o próprio governo pode, através das suas compras para a merenda escolar, por exemplo, estar fazendo um tipo diferenciado de aquisição e aí estimular, garantindo um fluxo de mercado para que o produtor tenha uma certeza que ele vai produzir e vai conseguir comercializar. E um grupo com representantes do governo e da sociedade civil vai discutir as ações que vão ser priorizadas, como a criação de instrumentos de financiamento rural. O que a gente quer agora com essa gestão compartilhada, essa gestão conjunta, é que a gente direcione melhor também a aplicação dos recursos, a aplicação dos esforços. E também isso, como ela vai ter uma gestão compartilhada com a sociedade civil, a Comissão Nacional, ela é composta paritariamente pelo governo e pela sociedade, a gente vai poder ouvir mais a sociedade de quais são realmente as suas principais demandas. A nova política agradou produtores como Hermes, que depois de aposentado, se dedicou a cultivar hortaliças de maneira sustentável. Você levar para a população um alimento sem contaminantes, um alimento de boa qualidade, e o importante de tudo isso é a saúde das pessoas. É um passo para uma verdadeira sustentabilidade agrícola no país. Para evitar fraudes e a corrupção, a Controladoria Geral da União e o Instituto Etos são responsáveis pelo cadastro Proética. Empresas interessadas em entrar para o cadastro podem se inscrever até o dia 14 de setembro. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. As empresas passam a ter muitos compromissos ao aderir ao cadastro. Pelo menos uma grande vantagem, apresentar à sociedade uma imagem ética. Ao meu lado está Mário Vinícius Spinelli, da Controladoria Geral da União, que vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Boa noite, Mário. Além desta vantagem de projetar à sociedade uma imagem ética, as empresas não têm outras vantagens em relação a aderir ao cadastro. Sim, mais compromissos, não é isso? É verdade. Em um primeiro momento, a principal vantagem da empresa é um ganho na sua imagem. O cadastro é uma iniciativa que foi desenvolvida pela Controladoria Geral da União em parceria com o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social e tem por objetivo avaliar e divulgar empresas que comprovadamente adotam posturas éticas. Nesse sentido, a empresa assume um compromisso perante o governo e a sociedade que ela está preocupada com a ética nos negócios. Mas não tem vantagens em licitações e contratos com o governo federal, por exemplo? No primeiro momento, não. Apenas vantagens com relação à imagem que a sociedade tem dessa empresa. Quais são as práticas que essas empresas têm que colocar em prática para aderir ao cadastro? São práticas reconhecidamente importantes na prevenção e no combate a fraudes e a corrupção. Como, por exemplo, transparência nas doações a campanhas políticas, mecanismos de compliance de auditoria, códigos de conduta, declarações formais com relação à relação que a empresa tem nas suas relações com o setor público, ou seja, uma série de requisitos importantes para prevenir fraudes. Muito obrigado pela entrevista. As empresas que desejarem se cadastrar devem acessar o endereço eletrônico www.cgu.gov.br Barra Empresa Proética. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas suas informações, Paulo. Aumenta a cada ano o número de participantes nas Olimpíadas de Matemática. Em 2011, foram mais de 18 milhões de alunos. Hoje, durante a entrega das medalhas, a presidenta Dilma Rousseff disse que o futuro do país está na educação. A reportagem é de Carolina Monteiro. A aluna Maria Clara recebeu nesta segunda-feira a sexta medalha de ouro na Olimpíada da Matemática das Escolas Públicas. Ex-campeã aos 18 anos, ela conta que o resultado foi alcançado com muita dedicação. O segredo é o esforço, né? Você fazer, batalhar pelo que você quer e confiar em você mesmo, porque todo mundo tem capacidade. Agora, Maria Clara quer ir além dos números. Agora vou tentar entrar em medicina, que é uma coisa que eu quero fazer, e tentar ficar próxima da Olimpíada. Sei lá, da maneira mais, não como aluna, mas ficar próxima ainda. A Maria Clara está entre os 500 alunos que receberam nesta segunda-feira a medalha de ouro da sétima edição da Olimpíada, que foi criada para estimular o estudo da matemática e também para identificar talentos. No ano passado, foram mais de 18 milhões de participantes, de 44 mil escolas públicas de todo o país. Em 2011, a Olimpíada da Matemática também premiou 900 alunos com medalhas de prata e mais 1.800 com de bronze. 30 mil estudantes receberam menções honrosas. Desde a criação, o número de participantes aumenta. Passou de 10 milhões em 2005 para mais de 19 milhões este ano. Podem participar da iniciativa alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas de todo o país. Os vencedores têm a oportunidade de ingressar em programas de iniciação científica e de mestrado. E na premiação dos meninos de ouro da matemática, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as oportunidades abertas com essa conquista, como participar do programa Ciências Sem Fronteiras. E lembrou que o futuro do desenvolvimento do país está na educação. O Brasil todo sabe que a educação é a solução. A gente olha para uma família pobre, o que é a solução para os adultos da família? A solução para os adultos da família é o Brasil ser capaz de gerar e criar emprego. O Brasil ser capaz de criar e gerar oportunidades em pequenas, abrindo pequenas empresas, mini negócios. Mas a oportunidade para a criança e para o jovem é só uma, educação, educação e mais educação. No dia 15 de setembro, será a segunda fase da edição 2012 da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Cerca de 900 mil estudantes devem participar da competição. Instituições interessadas em investir em esporte de alto rendimento podem participar de uma seleção pública. A repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes ao vivo. Patrícia, boa noite. Primeiro vamos entender o que é esporte de alto rendimento, né? Boa noite. Boa noite, Renata. O atleta no mundo dos esportes, ser um atleta de alto rendimento significa que ele obtém bons resultados nas competições que participa. E são atletas desse perfil que participam geralmente de competições como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Ricardo Avelar, é coordenador de alto rendimento do Ministério do Esporte. Boa noite, Ricardo. Fala para a gente o que essas empresas devem fazer para participar. Boa noite, Patrícia. Na realidade, as entidades esportivas que podem participar são aquelas do Sistema Nacional de Desporto, ou seja, aquelas que realizam ou participam de competições oficiais no sistema, comitês, clubes, confederações e federações. Até que data elas têm para se inscrever com algum projeto? Bom, elas podem se inscrever até o dia 31 de agosto agora, onde elas têm que colocar a sua aptidão no sistema de convênios do governo federal, o SICONVI. E tem um tempo mínimo, assim, que ela tem que ser de existência para participar? Quais são os procedimentos? Os procedimentos nessa fase são procedimentos legais. É claro, ela precisa ter no mínimo três anos de existência, ter três anos de atividades correlatas aos projetos que ela quer encaminhar ao Ministério. E, basicamente, isso. Após isso, a gente vai fazer uma análise qualitativa da proposta, do contexto que essa proposta está inserido, e vê a possibilidade de apoio. Que tipos de projetos podem ser inscritos? Bom, os projetos podem atender desde preparação de seleções, aquisição de materiais, participação ou realização de competições esportivas. E algumas coisas são muito pontuais, dependendo da... Por exemplo, a gente apoia tanto o esporte olímpico, paralímpico, não olímpico, e aí eles têm algumas especificidades. E o edital visa atender essas especificidades. Obrigada pela entrevista. Mais informações do edital no site do Ministério do Esporte. O site é o que aparece na tela. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. Representantes de 11 países vieram ao Brasil conhecer os nossos programas sociais. Até quinta-feira, um encontro internacional discute em Brasília as políticas sociais. No encontro, os técnicos vão conhecer iniciativas como o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o SINAM, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e o Plano Brasil Sem Miséria. Além de ouvir palestras, os participantes vão visitar projetos como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Do início do ano até o fim de julho, 65 delegações de 43 países já vieram conhecer as experiências brasileiras. Mais de 80 mil artistas de todo o país recebem apoio do Programa do Artesanato Brasileiro. Gente como seu Darlindo Oliveira. O trabalho de modelagem da balata, uma goma elástica parecida com o látex da seringueira, rendeu a ele reconhecimento das Nações Unidas. E trouxe a garantia de mais vendas. A habilidade faz parte do dia a dia desse artesão. Darlindo Oliveira, o mestre Darlindo, como é conhecido, modela a balata, que é essa massa. Graças à obra Búfalo Montado, ele recebeu o Prêmio de Excelência das Nações Unidas para Produtos do Mercosul. Vai alavancar muito mais o artesanato modelado em balata. Porque é um material desconhecido, né? E agora com esse prêmio vai ser conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. O mestre Darlindo recebe apoio do Programa do Artesanato Brasileiro. É por meio desse programa que ele consegue participar de feiras como essa. Assim como ele, artesãos de oito estados participam dessa feira graças ao PAB. Dona Carmen, como é que é para a senhora esse apoio do programa? É muito importante, porque é através do programa que nós somos descobertos. Porque moramos em Timbalbo dos Batistas, Rio Grande do Norte, é Sertão. E se não fosse o PAB dando essa oportunidade para a gente, jamais nós teríamos sido descobertos. Cerca de 80 mil artistas de todo o país estão incluídos no programa. A expectativa é que cada vez mais artesãos sejam atendidos pelo Programa do Artesanato Brasileiro, o PAB. Só em 2011, o governo investiu mais de 2 milhões de reais. E até o fim desse ano, outros 3 milhões e 400 mil reais devem ser aplicados no programa. No ano passado, nós conseguimos fazer oito turmas de capacitação de multiplicadores, numa metodologia que foi desenvolvida para o programa. Uma metodologia que visa formar artesãos empreendedores. Ou seja, o nosso objetivo é que o artesanato seja um gerador de emprego e renda. Então esse artesão precisa saber fazer negócio. Além de espaços para expor os produtos, o programa ainda oferece treinamento. Agora a gente está precisando levar outras informações para os artesãos, tipo embalagem, tipo qualidade de produto, tipo promoção do artesanato no mercado internacional. Como é que isso funciona, para que a gente possa realmente ter a exposição do artesanato brasileiro no mundo todo. Eu acho que todo mundo devia ver, participar, incentivar também com a presença da gente, esse pessoal que tem necessidade de mostrar o seu trabalho. Que é feito com muito carinho, com muita boa vontade, com muito desenvolvimento deles, interno deles também. Porque eles se unem, eles formam cooperativos, eles formam tudo isso para conseguir chegar até aqui. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.